TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Suca, balaio e uns restos de picoai, porque pobre não faz feira. Quando eu fui, fui de jumento, quando eu voltei foi a pés. Foi o maior sofrimento, pois de légua eram umas dez, da cidade lá em casa, o sol quente feito brasa e o vento sem dar açoite. E eu naquela travessia conheci logo que ia chegar a boca da noite. Quando eu estava descansando na sombra de uma engazeira, vi um carro vir roncando no tupete da ladeira. Eu pensei com meus botão, acho que vou dar com a mão. Se o dono for amiguinho, pode até me levar, aí eu vou encurtar a metade do caminho. Era um carro de alto preço, por arte do Satanás. Um desses que eu não conheço, onde é a frente ou atrás, eu disse para o chofé, doutor, se o senhor puder fazer a mim um favor, me levando até meu rancho, eu ficava muito ancho e até pagava o senhor. Ele respondeu, não posso, desse jeito mesmo assim, você leva muito troço e a estrada está ruim. E ainda tem outro gancho, eu não vou passar no seu rancho, vou com a minha mulher. Vá mesmo, amassando o barro, afinal não comprei carro para carregar esmolé. E deu um catucão no carro, que quase bateu em mim, os pneus queimando o barro e eu saí dizendo assim, Deus lhe acompanhe, doutor, você não fez-me o favor, me deixou só feito um monge, vai me sentar apressado. Mas se lembre de um ditado, devagar se vai ao longe. Deixei o pé de engar e buraquei no caminho, parando aqui acolá, devagar, devagarzinho, cansado, muito cansado, com os pés estrupiados e o rosto da cor de brasa, passei nos campos redondos e quando o sol estava se pondo, eu estava chegando em casa. Da minha casa para baixo, onde é no oi d'água dos macacos, na beirada do riacho, onde tem uns buracos, eu vi um carro parado, com um capuz alevantado, um homem e uma mulher, eu imaginei, vou jantar e depois vou entelar para saber o que eles querem. Depois que enchi a barriga, depois que matei a sede, fui me deitar numa rede, modo de tirar a fadiga do cansaço da viagem e para que há mais coragem, acendi o meu cigarro. Depois disse a meu irmão, vou saber o que se deu com o dono daquele carro. Chegando lá, perguntei, o que aconteceu, meu patrão? Ele respondeu, quebrei a barra da direção, mas quando olhou para eu, quando ele me conheceu, me disse assim, amiguinho, reconheço que errei na hora que lhe deixei na metade do caminho. Eu lhe respondi, doutor, não tem importância, afinal aqui estou, eu já venci a distância. E para mudar de assunto, eu agora lhe pergunto, e que posso lhe servir? Se não puder viajar, vá lá para casa, jantar, tomar café e dormir. Ele ficou muito ancho, a noite estava chuvosa, teve que ir para o meu rancho, com a mulherzona orgulhosa. Mandei lhe trazer coalhada, com cuscuz e carne assada, armei a rede também, trouxe coberta por dois, para mostrar, depois, para mostrar para os dois, que o mal se paga com o bem. Poeta Zé Laurentino, de saudosa memória, o mal se paga com o bem. É isso aí, programa Cordel e Viola, iniciando nesse momento. Hoje aqui com o Luizinho do Acordeon, grande sanfoneiro, ao lado aqui do grande mestre, que vai tocar a triângulo aqui para nós, e também o nosso zabumbeiro aqui. Olá, meu amigo Luizinho. Tudo bem? E aí, sanfoneiro, como é que anda aí a música popular nesse período aí? Luizinho, tem tocado muito? É, a gente tem sempre tocando, né? Eu trabalho com a banda, trabalho com o trio Pé de Serra, apesar de eu gostar mais do trio, mas, às vezes, não tem certo para tocar com o trio, mas eu toco com a banda. Pois é, essa música tornou-se sucesso na voz de Flávio José, Cenário de Amor. Uma música de Petrúcio Amorim. Joel do Triângulo. Tchau, tchau. Tchau. Música 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 Que maravilha, essa música, realmente um sucesso enorme na voz de Flávio José, né? O Flávio José, telespectadores, é um grande sanfoneiro, um cantor de uma voz muito intensa E que tem levado muitos sucessos de Petrúcio Amorim, Maciel Melo, Acioli Neto, né? Ainda do Petrúcio Amorim, nós vamos ouvir aí Tareco e Mariola Essa música, inclusive o Petrúcio, ele fez essa música Depois de tentar várias vezes lá na sua cidade mostrar a sua música E aí alguém o desprezava, praticamente quando botava ele para tocar Era dois minutos ali e tirava E aí ele fez essa música Tareco e Mariola Mandando um recado para esse cidadão lá Que tinha um domínio da cultura lá na cidade dele E não deixava ele tocar Vamos ouvir Tareco e Mariola Eu não preciso de você O mundo é grande, o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera As cores lindas que eu sonhei no meu verão Eu preciso de você Já fiz tudo pra mudar meu endereço Já revidei a minha vida pela vez Tudo por Deus não encontrei você vai dar Entra na mesa O jogador conhece o roubo que eu arrega Não, não, tudo que eu já tirei é tudo pedra Pra te fazer sorrir pra mim não chorar Você foi longe Mas o fã do que eu procurou a minha ira Por causa da minha minha camisa Quem é você pretende é o meu encontro Eu me criei Ouvindo o toque de martelo na poeira Ninguém maior que mexe as vozes na madeira Com sua arte e o mundo mais de né Eu me criei Matando a fome com Tareco e na virada Fazendo o ré Tando na virada Lembro dos becos do meu velho vassal Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino é muito bem Quem é você que vai me dar na primavera As coisas lindas que eu ganhei no final Eu não preciso de você Já fiz tudo pra mudar meu beleza Já revirei a minha vida e prevalei Tudo por Deus não encontrei você vai dar Não, 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 não Não, não, não O jogador conhece o roubo que eu arrega Não sabe tudo que eu já tirei é tudo pedra Pra te fazer sorrir pra mim não chorar Você foi longe Dizendo que provocou a minha ida Porque eu nasci entre o velho da mesma família Quem é você que quer amar me encontrar Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém maior que mexe as vozes na madeira Pois o arraque criou muito mais de né Eu me criei Matando a fome Contarei com a viola Fazendo carro Dizendo na viola Ouvindo o peito do meu velho da mesma Pois é, esse foi o recado Que Petrúcio Amorim mandou lá Pra o seu desafeto cidadão Que realmente não acreditava E hoje Petrúcio é com certeza Um dos grandes nomes Ao lado de Maciel Melo De Flávio José Flávio Leandro O nosso cearense lá de Aurora Dá um branco agora aqui O famoso compositor nordestino Como o nosso querido Alcimar Monteiro O homem aqui de Aurora Alcimar, um grande compositor Ao lado do seu irmão João Paulo Júnior E muitos outros nordestinos que aí estão Jorge de Altinho Nando Cordel Enfim, essa turma tá ainda aí mostrando E divulgando a nossa cultura E as pessoas aproveitando Aproveitar aqui pra mandar um abraço Aos nossos telespectadores Meu querido Osmar Aí na Vila União Na Lineu Jucá Grande abraço Osmar A sua família Osmar liga a televisão Seis horas da manhã E não tem quem tire mais na casa dele A confusão é grande, Adriano Se alguém for lá e desligar Liga a televisão Pra ficar esperando o programa Cordel e Viola Ao povo bom de Pacatuba Aí da cidade de Pacatuba Meu amigo Jairo A professora Jaira O Jaira é Jaira Um casal aí Muito bacana São telespectadores do nosso programa Aos vereadores de Fortaleza Meu querido conterrâneo Hidalmi Feitosa Já se declarou também ouvinte A todos que fazem A Câmara Municipal de Fortaleza A nossa equipe técnica Nós agradecemos E deixamos aqui Um abraço de paz De luz De um Natal de prosperidade E um 2020 Cada vez melhor Programa Cordel e Viola Vamos trazer aí Do trio nordestino Nenê Mulher A Câmara Municipal de Fortaleza 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 E o dia meatballs Desde o fim de ma sinking Pessoal da Câmara Municipal de Fortaleza Lembre de meu coração, ficar com você, me amou, me deixou com você, mas para ver, como me tocou, me deixou, me deixou com você, me amou, me deixou com você, me abraçou, Eu toda a vida nunca mais me separar O que aconteceu, para todos que querem ver Tô bem ficar, mas eu ouro e nem morrer E eu já deu para ação, que eu caso com você Nessa dor de irmão, mas tá bem onde estou E eu já deu para ação, que eu já deu para ação E eu já deu para ação, que eu já deu para ação Eu toda a vida nunca mais me separar Vem, dois, sim! E é isso aí, vamos aí para o nosso primeiro intervalo Daqui a pouquinho voltaremos com Cordel e Viola Aqui pela nossa TV Fortaleza, canal 61.4 e Multiplay, canal 6 Avançar no social para um futuro mais certo e seguro em Fortaleza Educação infantil de tempo integral Escolas modelo Centros culturais Teatro São José Casas da cultura digital Observatório Turmas avançadas da prefeitura Juventude sem fronteiras Prefeitura e você Uma Fortaleza que avança rumo ao futuro É a gente que faz Bem-vindos a um novo ano De volta com o programa Cordel e Viola Aqui na TV Fortaleza, canal 61.4 e Multiplay, canal 6 Agradecer a toda a região metropolitana Aos sertões por onde a nossa TV é aberta A nossa TV digital 61.4 chega Aos lares desses amigos telespectadores Os nossos sinceros agradecimentos A vocês que são telespectadores da TV Fortaleza Nós queremos agradecer Muito obrigado E aí nós temos aí o nosso WhatsApp 85 O DDD 999997908 Deixe o seu recado Diga que é telespectador da TV Fortaleza Do programa Cordel e Viola Que nós estaremos aí Mandando um alô para vocês telespectadores Dizer também da alegria de termos aqui na casa Na TV Fortaleza O poeta Pedro Sampaio Com o programa O Poeta e a Sanfona Também domingo, final da tarde Com os seus reprises aí O programa do poeta Pedro Sampaio Esse grande Gonzagueano É isso aí Nós vamos trazer agora aí Para homenagear no mês de dezembro Mês do rei 13 de dezembro Nasceu Luiz Lua Gonzaga De Luiz Gonzaga e Zé Dantas Vamos trazer Sabiá A todo mundo eu trouxe seu Eu tenho meu pé O tanto eu tenho meu pé Eu tenho meu coração 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 A todo mundo é seu, 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 seu Perguntando por que eu venho, seu, seu, seu Pendo o coração vazio, vacina, rapazio A viada já tá bem A todo mundo é seu, 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 seu Perguntando por que eu venho, seu, seu Pendo o coração vazio, vacina, rapazio A viada já tá bem Tô criada por todos, só a viada Tome tanto de amor, só a viada Não te falo, não te falo, não te falo, não te falo Tome tanto de amor, só a viada Sabe a resposta bom, só a viada Porque tá tocando o viada Sabe a vida, já tá meu amor Sabe a vida Opa Ô, seu Joel O senhor que tá há algum tempo aí na estrada Também como sanfoneiro Teve a oportunidade de assistir De conhecer algum momento de evento De Luiz Gonzaga Não, lamentavelmente não Só pela TV, né Como ele veio aqui Fez algumas apresentações Mas pessoalmente Não tive essa honra Pois é, somos dois, né Eu também Carrego aqui dentro Essa mágoa de não ter conhecido O grande rei do Baião Luiz Lua Gonzaga Mas com certeza Procurei De uma outra forma Colocar isso pra fora Através de cordéis Eu tenho 13 cordéis Sobre Luiz Gonzaga, né E aí muito interessante Esse trabalho Vamos ouvir aí Sim Por falar em Luiz Gonzaga Rei do Baião É o que a gente fala mais dele Mas se for atrás Era uma grande pessoa humana Um grande admirador da natureza Uma vez eu estava lá em Brejo Santo Ao trabalho E um camarada lá Que conheci um rapaz lá De Salgueiro Mas lamentavelmente Eu não peguei o nome Que estava escrevendo Um livro Sobre Luiz Gonzaga Colocando ele Como um grande Admirador e conservador Da natureza Porque ele falava No Sabiá Falava na Cauã Na Coruja Nos animais Ouvia Sabia até o que o Jumento Estava dizendo, né O que o Sapo Estava dizendo na lagoa E por aí vai, né Que maravilha É verdade Vamos trazer aí De Luiz Gonzaga E Zé Marcolino Sala de Reboco Machuca, menino Todo mundo E vai conversando E vai conversando E tá bebendo Dançando e conhecendo Me sofreu Nelação Ninguém em nota Que o Jumento É conversando E nosso amor Vai almejando E qualquer coisa É mais só É todo o tempo E a vida me é pouco E dançando Me divertindo Uma sala de repouco Todo o tempo E o Santal Dessa me é pouco E a sala de repouco E a sala de repouco Só fico triste Quando o dia amanhece É meu Deus Que eu conheço Que abraça a geração E a noite mesmo Eita na paz E a vida me é pouco E o Santal É com medo E a vida me éromagn E a vida me épic Todo o tempo E a vida me é pouco E a sala de repouco Todo o tempo E o Santal Dessa me é pouco E a vida me é clumsy E a sala de repouco Música 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 Pois é, o poeta Zé Marcolino, seu Joel e Luizinho, morreu de uma chifrada de uma vaca, né? Em cima do peito, e aí o poeta Ivanildo Vila Nova criou um mote Uma vaca matou Zé Marcolino e eu não dava José numa boiada Então, quer dizer, um mote bem interessante, virou música, Tom Oliveira gravou E muita gente aí, quer dizer, uma vaca matou Zé Marcolino e eu não dava José numa boiada Exatamente Quer dizer, muito bonito, muito interessante Vamos trazer aí também que consagrou Luiz Gonzaga, essa música inclusive Foi a música que deu uma aproximação maior de Luiz Gonzaga à Gonzaguinha Vida de Viajante, é uma música de Luiz Gonzaga e Hervê Cordovil Música Vida de Viajante, é uma música de Luiz Gonzaga e Hervê Cordovil Vida de Viajante, é uma música de Luiz Gonzaga e Hervê Cordovil Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanto é bem Guardando as exportações Terras onde passem Falando pelos cartão Terras onde passem A terra, 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 terra Forra os seus corredores Eu mostro um sorriso Mas o mesmo da rua Laue, laue Laue, laue É isso aí, programa Cordel e Viola Vamos pra mais um intervalo Daqui a pouquinho voltaremos Avançar no social para um futuro mais certo e seguro em Fortaleza Educação Infantil de Tempo Integral Escolas Modelo Centros Culturais Teatro São José Casas da Cultura Digital Observatório Turmas Avançadas da Prefeitura Juventude Sem Fronteiras Prefeitura e você Uma Fortaleza que avança rumo ao futuro É a gente que faz Bem-vindos a um novo ano De volta com o programa Cordel e Viola A nossa TV Fortaleza A nossa TV Fortaleza Canal 61.4 e Multiplay Canal 6 Esse programa vai ao ar domingo 8 da manhã Reprise 22 horas Segunda-feira 19 horas e 30 minutos E na quinta-feira às 17 horas É isso aí, programa Cordel e Viola Nós vamos trazer aí agora com o nosso querido Luizinho do Acordeon A música do grande Jackson do Pandeiro Baile da Gabriela Bom, roda a Gabriela! Pai Grande Ficou com os sinais de rir, passando da barrigela Jogando o salão, foi na cabeça do mar Fora do alho da capoeira, acabando de melar Ficou com os sinais de rir, passando da barrigela Ficou com os sinais de rir, passando da barrigela Ficou com os sinais de rir, passando da barrigela Ficou com os sinais de rir, passando da barrigela Ficou com os sinais de rir, passando da barrigela Ficou com os sinais de rir, passando da barrigela Ficou com os sinais de rir, passando da barrigela Ficou com os sinais de rir, passando da barrigela Ficou com os sinais de rir, passando da barrigela Ficou com os sinais de rir, passando da barrigela Ficou com os sinais de rir, passando da barrigela Ficou com os sinais de rir, passando da barrigela Maravilha, olha aí Osmar Chama a Gabriela aí pra ouvir depois esse programa aí O Baile da Gabriela Jackson do Pandeiro Jackson do Pandeiro esse ano é centenário também Completou 100 anos Um grande nome, um grande Ritmista, um dos maiores Ritmistas do mundo Era um homem simples, um paraibano De uma cidade por nome Alagoa Grande Ali perto de Campina Grande Naquela região Mas que deixou um legado imenso pra nós Muito bom, muito bom E aí também não pode faltar Numa festa, num forró, né Quando a negada tá querendo ali Cuchilar e tal O trio nordestino traz É proibido cochilar Três do nordeste Os três do nordeste Música É proibido Puximá É proibido Puximá É proibido Puximá 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 Pqueira só em um hotel A gente se via só um radar Um ano vem um badé Mas não pode relatar Música Pois é, e esse forró eu lembro no interior, as festas do interior e quando estava lá pela metade do forró, essa música era espertável e aí todo mundo dançava com a maior alegria. Que coisa boa, né? Ô, seu Joel, a música nordestina, esse forró autêntico de trio, né? Sanfona, Triângulo e Zabouma, ainda tem espaço aí na... Tem um grande público ainda, não é qualquer público, tem uns que dão valor, quanto mais barulho, sem estar discriminando ninguém. Mas, o pessoal que tem uma certa cultura gosta dessas coisas que são identificadas. Identificada assim, você ouviu o Zé Calista, só em você ouvir o Zé Calista, é o Zé Calista. Você ouviu o Luizinho, irmão dele, também já tinha a maneira dele. O Chico Justino, o Luiz Gonzaga, o trio nordestino, os três do nordeste, etc, etc. Não precisava você ouvir ele dizer, é o forró fulano de tal, para saber que não. Só em você ouvir o Noca, só em você ouvir o Noca, eita, Noca velho danado, né? Pois é. E assim ia. Vamos ouvir aí. Voltando atrás, quem estava falando aqui no Jackson do Pandeiro, eu fiquei surpreso, eu nunca tinha visto um negócio daquele. Eu comprei um CDzinho na feira, um CDzinho pirata, DVD. Aí, era misturado, mas a maioria era Jackson, né? Aí eu botei lá o DVD, aí o Jackson cantando com a banda dele lá, Estados Unidos. E quem estava batendo no Gonzaga era o George Bush, pai, batendo em cima do palco, batendo no Gonzaga. Ele super admirado, jamais ia pensar que ele tinha esse moral todo, né? Tinha essa moral, né? Não, nem se engano. Pois é. Vamos ouvir aí do grande mestre Acioli Neto, que fez sucesso na voz de Flávio José, Quando Bate o Coração. Não, nem se engano. Se uma cícara não se aconselhar Meu anjo da guarda de ponteira Tem uma ponta pra você entrar Agora já não tem mais jeito Aqui a moriagem é feito pra você morar Meu anjo da guarda de ponteira Tem uma ponta pra você entrar Agora já não tem mais jeito Aqui a moriagem é feito pra você morar Quando bate o coração, tudo pode acontecer A razão manda soltar, rapaz não manda prender Se um me quer matar, a saudade quer doer A cabeça quer pensar, mas o amor só quer vencer Quando bate o coração, tudo pode acontecer A razão manda soltar, rapaz não manda prender Se um me quer matar, a saudade quer doer A cabeça quer pensar, mas o amor só quer vencer Você chegou bem devagar e eu olhar Parecendo um bicho macio que é dentro do céu Eu que te abençoar Meu anjo da guarda de ponteira Tem uma ponta pra você entrar Agora já não tem mais jeito Aqui a moriagem é feito pra você morar Meu anjo da guarda de ponteira Tem uma ponta pra você entrar Aponta pra você entrar Agora já não tem mais jeito Aqui a moriagem é feito pra você morar Quando bate o coração, tudo pode acontecer A razão anda a soltar, e a paixão anda a prender E o homem quer matar, e a saudade quer ver A cabeça quer pensar, mas o amor só quer você Quando bate o coração, tudo pode acontecer A razão anda a soltar, e a paixão anda a prender E o homem quer matar, e a saudade quer ver A cabeça quer pensar, mas o amor só quer você Quando bate o coração, tudo pode acontecer A cabeça quer pensar, e a paixão anda a prender E a paixão anda a prender Que maravilha, nós já estamos aí nos aproximando do final Mas eu queria deixar aqui para os nossos telespectadores Aqueles que desejarem conhecer a obra de Luiz Gonzaga Nós estamos aí com essa coletânea Treze cordéis para Gonzaga E se alguém interessar, é só nos procurar através do nosso WhatsApp Oitenta e cinco é o DDD Nove noventa e nove Noventa e nove sete nove zero oito Você poderá adquirir essa caixinha Nessa caixinha aí com as despesas do correio Nós estamos encaminhando para vocês Treze cordéis, uma caixinha bonitinha Para você botar na sua biblioteca É por trinta reais Quem quiser depois interessar, poderá procurar o Poeta Nós agradecemos Ô Luizinho, como é que faz para encontrar o Luizinho Nas redes sociais Ou telefone para contratar para um show No momento eu estou só com o telefone É 99914 8712 Oitenta e sete e doze Seu Joel, muito obrigado pela presença Muito obrigado O nosso zabombeiro é o... Rian Rian, nosso querido Rian Aluno lá da escola Adélia Brasil Feijó Rian, muito obrigado Seu Joel, um abraço Também, a alegria é muito grande Estar novamente aqui E nós temos uma tela espectadora Que não perde Incluindo as reprises É a minha neta, a Gislene Gislene, um abraço Muito obrigado E vamos para encerrar aí Tenham todos uma semana de paz Um feliz Natal Um próspero ano novo Pertinho do céu É o noca do acordeiro Um abraço Até o próximo Tchau 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 TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.